Você vai se arrepender com seu jeito de amar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pedir pra voltar Você vai se arrepender com seu jeito de amar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pedir pra voltar Está complicado seguir em frente com essa relação Eu sempre te amando, você maltratando o meu coração É como diz o ditado, aqui se faz, aqui vai pagar Não brinca com a sorte, só tô dando um toque Pra depois não chorar Você vai se arrepender com seu jeito de amar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pedir pra voltar É como diz o ditado, aqui se faz, aqui vai pagar Não brinca com a sorte, só tô dando um toque Pra depois não chorar Você vai se arrepender com seu jeito de amar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pedir pra voltar Você vai se arrepender com seu jeito de amar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pedir pra voltar Vai pensar Vai entender o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pensecer Vai pensar em tão frango Vai pensar tudo B십 É perva